Alô? Boa tarde! Temos um plano impedível para a senhora. Égua não! Vocês de novo? Mas presta atenção aos nossos planos. Hum, tu jura? Eu sei qual é o plano, tá? Eu sou Você Ultra. Baixo e subo arquivos na mesma velocidade e economizo pagando menos de 5 reais por dia. É menos de 5 reais por dia. Isso sim, é vantagem de verdade. E vem logo fazer parte da internet mais rápida do norte do Brasil. Tchau, tchau!